A entrega da medalha Tiradentes, a maior honraria concedida pela LERJ, foi para o ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal, Manuel Heitor. A cerimônia reuniu no plenário da Assembleia parte da elite científica de inovação, tecnologia e educação do Estado do Rio de Janeiro. O ex-ministro é um velho conhecido na área de pesquisa científica no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro há 30 anos. Durante 12 anos esteve no governo português e é o responsável, por exemplo, pelo bem-sucedido aumento na qualificação superior da população portuguesa, principalmente entre os jovens. Além disso, reforçou a valorização do emprego e das carreiras científicas no seu país. Não, absolutamente importante. O professor Manuel Heitor é um homem distintíssimo em Portugal. Fez um trabalho absolutamente extraordinário enquanto foi ministro da Educação, do Ensino Superior, da Ciência e da Tecnologia e, portanto, promoveu muito durante o seu mandato os laços de cooperação entre Portugal e o Brasil no âmbito da pesquisa científica e, portanto, creio que foi merecida esta distinção que lhe fizeram e creio que ele é muito merecedor de tal distinção. Para nós que estamos na academia, perceber a sensibilidade dessa casa em premiar uma pessoa, não só por conta da sua vida acadêmica, mas por conta também da forma abnegada com que se dedica a causas tão relevantes como a causa ambiental, me faz, como cidadão desse estado, extremamente orgulhoso do que está acontecendo aqui hoje. O Manuel Heitor frequenta o Brasil e o Rio de Janeiro, eu acho que há uns 30 anos. E ele se sente carioca, ele conhece o Rio de Janeiro como poucos cariocas. Então, eu tenho certeza de que essa homenagem é mais do que merecida. O Rio de Janeiro deve muito à inspiração que o Manuel Heitor nos trouxe em vários momentos ao longo das últimas décadas. O Manuel, ele reúne no perfil que vem construindo, dois elementos que são muito importantes, que é o cuidado e o reconhecimento do papel da ciência, mas, ao mesmo tempo, também a experiência de um gestor público, que ajuda a transformar esse conhecimento em inovação. É isso que a gente tem visto nesse período da pandemia. Os desafios, eles existem, mas as soluções também são possíveis. E essa conexão entre o conhecimento e as políticas públicas é algo fundamental, algo que o Manuel tem mostrado para a gente que é possível fazer em Portugal, no Brasil. Enfim, essa é uma demanda atual do mundo. Manuel Heitor é professor catedrático do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, desde 1995 e foi ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal entre novembro de 2015 e março de 2022. Um cientista que luta pelo ensino técnico, pela pesquisa, pelo acesso à educação, pelo meio ambiente e, principalmente, pelos direitos humanos. Tem tudo a ver com a homenagem à atividade científica, mas, sobretudo, a uma ciência transdisciplinar que congregue todos os conhecimentos e que também se volte para a inclusão social, para a inovação nesse sentido amplo. Tanto o desenvolvimento de produtos importantíssimos, a união da academia e da política científica, como a política industrial, mas também o envolvimento de toda a sociedade, principalmente as populações mais vulneráveis nesse processo. Então, inovação também significa gerar oportunidades, gerar empregos, promover sustentabilidade e promover cidadania. O professor Manuel Heitor é um exemplo para todos nós de como a ciência, a tecnologia e a educação bem pensadas podem transformar vidas. E, durante o seu mandato em Portugal, ele fez isso. Isso ampliou muito o ensino superior e também as atividades de ciência e tecnologia, aproximando a ciência da sociedade. Portanto, é a concessão de uma medalha de tiradentes para uma personalidade muito importante. A formação profissional é fundamental. A formação técnica aproxima o saber produzido nas nossas instituições da sociedade, porque quem mais interage com a sociedade é o técnico, é a formação técnica que deve estar associada, com certeza, às perguntas desse século. Nós todos queremos respostas para as diferentes demandas, como tivemos agora para a Covid-19. E isso depende de formação técnica muito boa, de excelência, como é, por exemplo, fazer um teste molecular. Isso é uma formação técnica para dar um exemplo na área da saúde. Ao conceder a medalha Tiradentes ao ex-ministro, o presidente da LERJ, deputado André Siciliano, lembrou da importância da Assembleia em defesa da ciência e da educação. O Manuel Heitor tem um trabalho belíssimo como ministro de Portugal, mas, mais que isso, ele tem um estreito laço aqui com pesquisa e desenvolvimento, com as universidades federais do estado do Rio de Janeiro, com a Fiocruz, com o Observatório de Favelas. Ele é muito atuante no Rio de Janeiro e conhece o estado, conhece aqui, além da realidade nossa, das favelas, também conhece um pouco da nossa boemia, dos nossos pontos. E é um prazer estar podendo homenageá-lo, pessoa que contribuiu muito em Portugal e contribui aqui com o Brasil. E nada melhor do que a gente fazer, oferecer a medalha Tiradentes. E não tem nada melhor também do que educação pública de qualidade, ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. É isso. E em defesa também das nossas universidades públicas. Então, para nós é uma honra poder homenagear o Manuel Heitor. É, sobretudo, um reconhecimento a muitas cariocas e muitos cariocas, amigas e amigos, com quem partilhei ideias, ambições, angústias, mas sempre valorizando o conhecimento e a ciência em favor das pessoas e da condição humana. O Rio de Janeiro é um laboratório vivo, aprendi muito no Rio e sinto que o trabalho que durante as últimas décadas aqui desempenhei, como a criação do Centro Internacional de Investigação do Atlântico, o Air Center, a Rede Internacional de Parques de Ciência e Tecnologia, a Rede Internacional Globelix, entre muitas outras iniciativas, ganhou de pessoas únicas aqui no Rio, onde encontrei personalidades da ciência, da cultura, únicas no mundo e com quem partilhei muitos trabalhos e, por isso, é um reconhecimento para todos eles. Hoje sabemos que vivemos num mundo cheio de incertezas, o desastre climático, a guerra de de novo, governos populistas e, por isso, temos que encher de coragem os mais jovens para fazer melhor do que a minha geração e as gerações passadas, porque, obviamente, acredito e acredito muito na juventude.